Seja muito bem-vindo ao canal de passagem, eu me chamo Miguel e hoje eu quero te apresentar aqui mais obras desta vez do autor chamado Charles Radon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores e também o último dos puritanos, tá bom? Então eu quero aqui apresentar estas obras e mostrar para vocês o que contém dentro destas obras pelo menos mostrando o sumário, como se trata de um box, é algo assim mais rápido A gente mostra o exterior do livro e também uma partezinha da parte interna, tá bom? Então também aqui já quero fazer menção ao meu amigo aí, Harone, que ele faz vendas de livros e também consultoria de livros, tá bom? Caso você tenha dúvidas sobre alguns livros, com certeza ele irá sanar a sua dúvida Lembrando também que ele vende livros com preços maravilhosos Estou fazendo esta propaganda aqui sem ganhar absolutamente nada Estou apenas sugerindo ele porque ele é um rapaz que tem um compromisso sério com vendas de livros e com preços justos Que hoje em vários grupos aí de WhatsApp o negócio está ficando sério Estão colocando valores de livros lá nos céus Então caso você tenha interesse de comprar livros aí, principalmente de linha reformada Vai lá com o irmão Harone, o contato dele estará na descrição do vídeo Então vamos deixar de enrolação aí e vamos lá ao nosso unboxing de Charles Haddon Spurgeon Vamos ao unboxing Fala pessoal, hoje eu quero aqui mostrar para vocês as obras que eu acabei adquirindo aqui na Amazon Obras somente deste pregador aqui de Charles Haddon Spurgeon, tá bom? Vamos ver aqui o que foi que eu comprei dessa vez na Amazon Lembrando que a Amazon tem o... Você tem a chance de entrar num programa do Prime Onde você paga apenas 10 reais por mês E acaba tendo frete grátis na compra de qualquer quantidade de livros Pode ser vários livros ou pode ser apenas um Então você pode comprar com um livro frete grátis, tá bom? Deixa eu abrir aqui, vamos ver qual foi a primeira obra que eu comprei Aqui do nosso amigo Charles Haddon Spurgeon A primeira obra é esta aqui Aviva a tua obra, advertência para a igreja nos tempos do fim Deixa eu abrir aqui para vocês Para vocês estarem a par do que se trata esta obra, tá? Vamos ver aqui o sumário Olha aí, são páginas amarelas, tá? Da editora Publicações Pão Diário Temos aqui a capa broxura Vamos ver aqui uma orelhinha aí de boa E aqui o sumário, tá? Caso você tenha interesse aí, pode dar um pause E averiguar o que o sumário tem a nos dizer São obras muito importantes As do Charles Haddon Spurgeon, né? Considerado um dos últimos do Puritano Vamos abrir aqui mais uma caixa rapidão Para que não se probleme demais esse unboxing Vou deixar aqui Esse aqui estava esperando demais Esse aqui é um devocional Dia a dia com Spurgeon, manhã e noite Olha aqui que obrazinha ótima é essa Para você fazer seus devocionais, tá bom? Vou abrir aqui para vocês, né? Só um momento aqui, muito cuidado Já ia rasgando aqui sem querer Olha isso Capa dura Material formidável Vou aproximar aqui para você Este é um dos devocionais mais queridos na história da igreja Estas meditações foram escritas por Charles Haddon Spurgeon Conhecido como o príncipe dos pregadores Na Inglaterra do século XIX Aborda temas como expiação, eleição, santificação, intimidade com Cristo Vida de oração, perseverança nas provações Com profundidade e de forma prática O estilo adotado por Spurgeon neste texto É de uma conversa entre amigos Enquanto se saboreia um delicioso café Muito bom isso aqui Então você vai fazer leituras ao acordar E antes de dormir Olha isso Que ótimo As folhas são amarelas também Letras ótimas São textos curtos, né? Como se trata de devocional Nós temos aqui Manhã, primeiro de janeiro E noite, primeiro de janeiro Com certeza que é até o final do ano, né? O bom é que não tem nenhum ano especificando, né? Então você pode usar essa aqui Por toda a sua vida Tá bom? Deixa eu mostrar aqui O índice, o sumário Ver se tem alguma coisa Acho que não tem Já vai direto Para o primeiro dia do ano, tá bom? Que é amanhã, primeiro de janeiro Tem um conta-capa de título, né? Aqui um prefácio do editor E aqui Já vem para o primeiro dia do ano, tá bom? A gente estava esperando muito esse devocional aqui Tem outros também lançados pela editora Pão Diário Que é do Jonathan Edwards E de muitos outros homens de Deus, tá? Então aí um devocional De Charles Spurgeon Vou abrir aqui a última caixa Vamos dizer que são mais obras Deste pregador formidável Que foi Charles Spurgeon Um momento, um momento, um momento Vamos abrir aqui Pelo menos o sumário, né? Para não ficar somente na parte externa Externa dos livros Pescador Hoje eu estou meio desastrado Aqui Tendo crianças O convite do salmista E os dois incentivos do rei Davi aos pais e mestres Temos aqui também A infância A infância e a bíblia sagrada Testemunhas para Deus Convertido na mocidade Piedade desde a juventude Em Obadias E Obadias e Elias Alguma coisa boa de Abias Alguma coisa boa de Abias 2 O filho da mulher sonamita Então É um livrozinho pequeno Com poucas páginas Mais ou menos 151 páginas Tá bom? E aí mais um livro Pescadores de criança Um tema muito importante Para nós Pregarmos o evangelho Para criança De uma maneira adequada Tá bom? E o próximo livro aqui É um livraço também Com um tema bem sugestivo Que é Depressão de Spurgeon Esperança realista Em meio à angústia Lembrando que Spurgeon Teve alguns momentos Difíceis de sua vida Quando aconteceu Aquele incidente Onde fingiram Que estava tendo um incêndio Então Muitas pessoas correram Da igreja E algumas foram pisoteadas E assim chegaram a falecer E com isso Spurgeon Chegou na depressão Teve uma depressão Então Aqui nós temos Um livrozinho de broxura 183 páginas Vou mostrar aqui O sumário para você Aqui nós temos Buscando entender a depressão E aqui Os seus subtítulos Aprendendo a ajudar Os que sofrem De depressão Conhecendo formas de ajuda Para lidar diariamente Com a depressão E O livro é dividido Em três partes Tá bom? Também folhas amareladas Ótimo para leitura Eu adoro páginas Amareladas Letras confortáveis Tá? Aí como você pode ver Mais um livro de Charles Adam Spurgeon A depressão de Spurgeon Editora fiel Tá? Aqui nós temos também Uma nova coleção De sermões Do Charles Spurgeon Essa aqui é O sermão de Spurgeon Sobre grandes orações Da Bíblia Capa dura Tá? Deixa eu abrir aqui Para vocês também Todo cuidado É pouco Com esse estilete Aqui Faz um livrinho aqui De excelência Editora Pão Diário Publicações Pão Diário Estamos fazendo Várias publicações De obras Ótimas Olha a qualidade Desta obra Tem um pouco amassada Aqui em cima Mas nada de importante Nós temos aqui O sumário Caso você Queira ler todo o sumário Pode dar um pause Tá bom? Vou aproximar aqui Se tem outro lado Aqui está Sobre os sermões De Charles Haddon Spurgeon Sobre As grandes orações Da Bíblia Tá? Material De qualidade Maravilhosa Mesmo De primeira E aqui um outro Sermões De Spurgeon Sobre a cruz De Cristo É uma série De sermões De Charles Haddon Spurgeon Tá bom? Abrir aqui também Já foram lançados Mais dois Em breve Eu irei adquiri-los Mas no momento Está com o preço Um pouco elevado Está mais ou menos R$40 E esses aqui Eu esperei um pouco No site da Amazon Sempre acompanhando Os preços Saiu por R$23 Ou foi R$27 Então vale muito a pena Esperar um pouco E esperar baixar Nesses preços Aí Também Publicações Para o diário Capa dura Também Mostrar aqui O sumário Para você Tá bom? E aqui nós temos O sumário Caso que ele lê Pode dar uma pausa Aí E apreciar Estes Os títulos Dos sermões Tá bom? Então aqui é o fim Desse unboxing Pessoal Com várias obras Aqui Do príncipe Dos puritanos Charles Haddon Espúrgio Tá bom? Espero que no próximo Unbox Eu mostre mais Obras para vocês De qualidade Iguais A Esther Tá bom? Então até o próximo Unbox E fique com Deus E um grande abraço